Ai, olha só que dia lindo, ensoralado, ensoralado? Enxolarado, é Olha só, um ótimo dia pra sair, um dia romântico, dois namorados Olha amor, hoje não dá não amor, eu tô esperando, não tá nem me ouvindo, né Nossa, cheiro de teia, de aranha, Pedro Tá fazendo teia, olha só O Hulk não pode sair hoje com você O que? Como assim? Mas você é meu namorado, você tem que me enterter de alguma forma, eu não posso ficar aqui sozinha Você pode se enterter, tá vendo esse carro aqui? Tô vendo Pinta ele de preto pro Hulk, que o Hulk vai sair Ei, peraí, 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 mas aonde que você acha que vai? Eu vou sair com o meu... Oh, 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 Hulk passar mal, Hulk passar mal, alguém ajuda Para de fazer isso, você tá fingindo Vai, 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 vai Ah, eu falei isso aqui, tava me cheirando o Homem-Aranha E aí, mulher Hulk, como é que você tá? Oi, Hulk, meu amigão, beleza, cara? Tá preparado pra jogar boliche e comer donuts? Tô preparado Então, a gente pode ir agora ou já? Ah, cara, como é bom ter você Sendo meu melhor amigo Você também, aranha Você não tem namorada, não, homem aranha? Eu não acredito que você vai me deixar Pra poder ficar com seu melhor amigo Eu tenho namorada, sim Mas ela tá lá em casa Ai, ai, que saco Olha só, você tem certeza que você vai fazer isso comigo? Vou sim, a gente vai pescar Depois do boliche, não, homem aranha? Sim, vamos lá, vamos indo, Hulk Você entra no meu carro novo que eu comprei, Hulk Adoro carro novo Não, 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 ei, voltem aqui Posso ir com vocês, pelo menos Não, amor, hoje é dia dos garotos Por favor Ei, eu tô aqui, eu vou fazer passar em cima Não Olha só, se esses dois estão achando Que vai fazer isso comigo Ah, eles estão muito enganados Mas olha só, o culpado de tudo isso É o homem aranha Que fica chamando o meu namorado pra sair Você quer saber? Eu acho que eu vou me vingar do homem aranha Eu vou trollar ele por 24 horas E humilhar também Você quer saber o que eu vou fazer? Eu vou lá naquele lanche onde eles vão comer E eu vou tacar pimenta no lanche dele Olha só onde eu estou Estou aqui No lanche preferido daqueles idiomas Agora eu vou colocar uma fantasia E vou tacar o pimenta do lanche do homem aranha Prontinho Agora eu estou vestida com essa fantasia de alequina E ele nunca vai descobrir que sou eu Agora só falta ele tirar aqui Que a gente já está chegando ali no subway Adoro Depois disso a gente vai pra boliche Vamos estacionar o carro aqui Exatamente, meu amigão Vamos ver ali quem é que está atendendo no subway hoje Olá, Arlequina Olá, amigos Posso me ajudar vocês? Tudo bem? Oi, Arlequina Olha só Eu vou querer um duplo frango chicken Arlequina É... De 35 centímetros Ei, não pode entrar aqui não Peraí, peraí, peraí Fora, Hulk Calma Peraí, Hulk Vai aqui pra fora, tá ok? Eu estar sentindo o cheiro de She-Hulk aqui, hein É, porque eu uso o mesmo perfume que ela, tá? Ah, eu conheço ela, inclusive Tá bom Nossa, conhece? Mas enfim Hulk quer um de 35 centímetros Com printis e frango xadrez Pode deixar aqui Eu vou preparar primeiro Eu não vou querer o frango xadrez, não Eu vou querer o frango listrado Eu também vou querer azeitona, picles e salmão cru Não Hulk não gosta de azeitona, minha aranha Nós somos melhores amigos e a gente come sempre a mesma coisa Não, eu como mesmo e você come o seu Deixa de ser lesado Eu quero esse, tá bom Tá bom, pode deixar que eu vou preparar Agora pode ser aqui Eu vou pagar aqui no cartão lá Aproximação Eu vou preparar Ah, Hulk até no ataque Não, não, não Peraí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Eu passei mal Hulk Eu vou ficar distraído aqui Cuidando dele Enquanto alguma coisa acontece Vai Prontinho, prontinho, prontinho Hulk Hulk, você tá bem, Hulk? O lanche de vocês estão aqui em cima da mesa A gente pode saborear Eu acho que... Tá Pode saborear Pode comer Eu não vou comer nada Eu vou ficar olhando o Homem-Aranha comer Pode comer Hum... Que vontade de comer um almoço tradicional no shopping E aí, tá gostoso o lanche, Homem-Aranha? Muito Hulk, você sabia que vai abrir um shopping novo em Petrópolis dia 10? Eu vou lá na inauguração Parabéns, Homem-Aranha Tá bom o seu lanche? Tá ótimo, tá ótimo E aí, como é que é? Eu não vou comer não Falei que eu não vou comer Senta aqui, vem comer também comigo, Hulk Ander, senta aqui, ó Isso, fica de costa com ela Ali, aí, ó Delícia Ah, Hulk do estômago e banheiro Banheiro? Ah, Hulk, eu vou tentar te ajudar, Hulk Antes de eu ir embora Arlequina Você botou pimenta no meu sanduba Passou um pouquinho Tá com lixo Isso, ele deve estar com a boca toda ardida agora Ah, evangelho demais Cadê ele? Cadê ele? Ah, vou aproveitar que ele meteu o pé e olha só o que eu vou fazer Vou colocar um negocinho aqui e o carro dele vai explodir Agora vou ficar aqui do outro lado da rua pra poder ver tudinho Aqui, aqui, agora é só esperar o botão vir Ah, Hulk, ainda bem que você conseguiu cagar Eu fui no meio da moita Vamos pegar o nosso carro e ir embora Precisamos ir pescar Sim, Hulk Será que a gente vai conseguir pegar um super carpado duplo? Eu acho que vai, Hulk gosta de peixinho Ah, Hulk, seu doboi Estrolado Arlequina, por que você fez isso comigo? Ah, e aí, agora pra fechar com a chave de ouro Vai ser a melhor trollagem do mundo Eu vou ligar pro Homem-Aranha e vou falar que eu tô quase morrendo aqui desse lugar E aí ele vai atender e eu vou jogar ele daqui de cima Vai ser incrível, eu vou ligar pra ele agora, quer ver? Alô? Homem-Aranha, socorro, eu preciso da sua ajuda Eu tô aqui no prédio mais alto, eu estou prestes a cair Tá aqui, me ajuda, por favor, eu sou esse Mulher Hulk, ah, e quem te colocou aí? Fica, fica segura, tenta segurar em alguma coisa Porque já já o Spider-Man, amigo da vizinhança, vai te salvar Isso, corre, corre, socorro Tô indo, tô indo Mulher Hulk, ai, cadê ela? Cadê a Mulher Hulk? Mulher Hulk, cadê você, Mulher Hulk? Eu tô aqui, socorro Cadê ela? Eu não tô vendo, será que ela tá aqui, por aqui? Calma Homem-Aranha, larga com meu namorado Mulher Hulk! U franchi daangan com o mundo Obrigado.